A mente sã, às vezes age por impulso, eu não sei Talvez por confiar demais Será que eu confiei demais? E me mantive de pé diante as desilusões, traições Que me fizeram ser melhor que ontem Se eu errei, eu te peço perdão Ninguém entende o coração de quem já sofreu Buscando só o que é meu, eu me mantive humilde Mesmo com dinheiro na conta, tem coisa que ele não compra Tipo o tempo que passou, quantas páginas virou pra eu chegar aqui Vitórias, perdas e ganhos Derrotas, sorrisos e prantos Quantos amigos eu perdi? Falsos amigos eu deixei partir Parece uma troca justa pra mim Vitórias, perdas e ganhos Derrotas, sorrisos e prantos Quantos amigos eu perdi? Falsos amigos eu deixei partir Parece uma troca justa pra mim Tudo na vida são fases Já entendi que são perdas e ganhos Eu sei que às vezes a derrota me fez aprender algo bem melhor que ganhar Quanto humilhação causada pela minha cor Eu tive que ser forte Será que Deus viu meu esforço? Um passo de desistir Eu pensei Será que isso é pra mim? Eu não sei Mantive meu ego firme Mantive meu pé no chão Sempre que eu caí Eu sei quem me estendeu a mão Vitórias, perdas e ganhos E aí, derrotas, sorrisos e prantos Quantos amigos eu perdi? Falsos amigos eu deixei partir Parece uma troca justa pra mim Vitórias, perdas e ganhos E aí, derrotas, sorrisos e prantos Quantos amigos eu perdi? Mantive meu pé no chão Sempre que eu caí Eu sei quem me estendeu a mão Betos, atos, sorrisos e prantos Tava estranho, então tive que seguir Eu não olhei pra trás, você quem quis assim Sei que faz falta, nós dois fedendo bem Assume, eu peço demais, mas eu não vou ser seu refém, não, não E não troco minha vida por você, não, não Com toda essa joia, faço o que então? Eu sei que eu já errei demais, agora eu quero parar Congelei o meu coração, tantos enganos Perdas e ganho, de você sentando, se exercitando E gastando tanto dinheiro, me entregando por inteiro Pro mais vir, nada a ver, pra esquecer essa bunda gostosa É foda, virei refém, tô viciado nessa transa perigosa E com pouca ideia, foi só uns minutinhos de prosa Do jeito que ela bola, eu ganhei que ela gosta E eu já tô cansado dessa história Não que eu seja santo, mas você sabe como eu gasto tanto com essas joias Minha vida cara, festa, bebida e balada Você se lembra da bolsa da praia? Eu não sou mais o mesmo, eu sei, me fechei, me privei Muitos pensaram que eu não consegui Então me procura na fumaça, bem longe de casa Eu não queria mais saquei que Tava estranho, então tive que seguir Eu não olhei pra trás, você quem quis assim Sei que faz falta Nós dois fudendo bem Assume, eu peço demais Mas eu não vou ser seu refém, não, não E não troco minha vida por você, não, não Solto dessa joia, faz o que então? Eu sei que eu já errei demais Agora eu quero paz Congelei o meu coração O que que a gente faz? E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? Então para, viu o que cê fala? Sabe, eu não volto atrás Senta e repara que tudo é tarde Na transa satisfaz Eu sei que nada vai ser como antes Mas não te quero distante Ou talvez é a única opção pra nós Se eu te queria como um pá Mas você nem me quer ter pá Foi bom enquanto era chantê Mas hoje é só arrevoar E agora o que dá pra fazer? Se a sorte já virou azar Cê mente pra me convencer Eu mento e finge acreditar Nas suas mentiras E no fim sorrido tem brigas Fofocas intriga A vida de que dizia A vida de Therese fica tão linda E quando eu vi já me contradizia Logo eu que disse que não vou voltar Tô me arrumando pra te buscar E é impossível esconder E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? Sem ter repara que tudo é tarde Na transa satisfação O que que a gente faz? Será que é tarde demais? 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 Você é net pra me convencer E eu me indifícil acreditar Cubo de dual ele não é a tua Por que cê agia assim comigo? Te fô do bem, não fô do mal, então pra que isso? Era só uma transa, não dou bem com compromisso Custou pra me dizer, não quero mais você Só que dessa vez eu juro não voltar E te tromar na pista, olhei no seu olho, ganhei a malícia Você comentando com as suas amigas Olha que pretinha, ele é uma delícia Será que ele trampa no bonde do sexo? Será que é MC ou será que ele envelhece? Ela se perguntando se ele vem da leste E foi assim que tudo começou Em quatro paredes, olha o que ela faz Sua cara de santa não me engana mais Fazendo sacanagem no meu cobertor Nós dois transando muito, chega pega Por que cê agia assim comigo? Te fô do bem, não fô do mal, então pra que isso? Era só uma transa, não dou bem com compromisso Custou pra me dizer, não quero mais você Só que dessa vez eu juro não voltar Só que lá em casa tu não disse adeus Lembra do que você já me prometeu Todas essas brigas e causando intriga Porque aquele dia eu não quis voltar Eu te olhei Com aquela cara você viu maldade Confesso que eu também Comentei com a amiga que te levo hoje Tu vai querer pra sempre Eu pude ir embora, mas também queria uma noite diferente Uma noite diferente Eu reconheci Quando deu a hora, tu olhou na cama e já não viu mais ninguém Duvido que outra garota faça como eu Tô sempre à frente Se olha lá fora e não vê meu carro Eu tô bem longe da gente Então cadê você? Por que cê agia assim comigo? Te fô do bem, não fô do mal Então pra que isso? Era só uma transa, não dou bem com compromisso Custou pra me dizer Não quero mais você Só que dessa vez eu juro não voltar Se eu pudesse voltar no tempo Talvez faria diferente Eu te beijaria mais Conversaria mais Tentava entender o que passa na sua mente Tava um assunto, eu sei que eu fui culpado Mas essa cita ficou lá no passado Agora tira a roupa e curte o momento Compre tudo Sem te rebola Confesso que nós dois é foda Cê pede pra eu sair Reclama se eu vou embora Não dá pra fingir pra sempre que não se importa Esperando todo dia que eu bata na sua foda Se eu não te ligo também Só não manda mensagem que pra mim tá tudo bem Eu posso tá com alguém Do jeito que cê segue sua vida eu não vou perder tempo Sei que eu sou um cara chato Que não passa confiança e tem um cara de safado Das suas amigas já era o mais comentado Cê sabe que foi poucas que já colou no meu lado Eu posso tá com alguém Só não manda mensagem que pra mim tá tudo bem Baby eu não sou seu refém E eu sei que eu errei mais Se eu pudesse botar o tempo Talvez varia diferente Eu te beijaria mais Conversaria mais Tentava entender o que passa na sua mente Tá bom a som, eu sei que eu fui culpado Mas essa cita ficou lá no passe Agora tira a roupa e curte o momento Com o preto Sem te rebolar Seio E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu nem, já faz um tempo que a minha vida tá virando um bololo Por isso tá difícil, eu sei, também te entendo Por isso dobrada, Gucci pede, se tu mosca te dão a casa também Só não entendo, por que cê rouba minha brisa quando vê coisa no celular Eu só lamento, mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Gastou na loja da Prada, duzentos na conta do Sopra Acelera áudio portada, toda laranjada Balenciaga no pé, nunca rendo pra me ganhar, não, não Doendo o pescoço com ouro, mas isso do cordão Cê quis, mandei, prendi, banquei, silicone dê Me pede uma vez, cê sabe que eu tô Te vejo meu coração batuco igual samba E minha perna bomba Porque a gente se entende no olhar Me perco quando a bunda dela balança Sabe que me encanta E sabe como provocar Eu sei que todos os nossos problemas te cansam Então deita aqui e descansa Na cama vamos consertar O meu neném Já faz um tempo que a minha vida tá virando um bololo Por isso tá difícil, eu sei Também te entendo O puris dobrado, a Gucci pende Sinto um moscate, dão a casa também Só não entendo Por que cê rouba minha brisa quando vê coisa no celular Eu só lamento Mas a minha vida de artista tá difícil de lidar Tá difícil de lidar Perdão 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 Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Fala na minha cara que talvez eu seja diferente dos outros Assumo que eu gastei demais pra te ver linda demais Com essa joia cara enfeitando o seu pescoço É que às vezes a gente briga, eu sei Eu não vou confiar de novo em alguém Quanto tempo, quanto investimento E nós dois, com você eu me sinto seguro Te juro, só não me entenda mais Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Desculpa se eu te assustei Eu juro eu não tentei impressionar, baby Tantas notas jogada na sala Será que cê me ajuda a contar? Tantas notas jogada na sala O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu tô no meu canto Apertando meu rock Fazendo fumaça, ela que veio lá em casa E se sente a vontade, bebe sem vergonha Abre meu slick e fuma toda minha má Que é fim de Prado, Gugu, edição limitada de Paris, Munamu E bebe tequila, fica louca em Cancún, pra aquela morena muito guapa Traz mais um, só não se apegue em nada Porque tudo é passageiro, curte que esse é seu momento Eu não sou mais como antes E meu corre não para, ele é constante Eu demorei pra entender, mas tudo que cê planta um dia você colhe É que eu tô longe de casa, perdido nessa fumaça E 2023, mais uma vez, sabe de cara me força a falar inglês Do you wanna drink, cê quer beber? Só de ver tanta roupa, cara e o fio, ei Porque eu tava quieto no meu canto, apertando meu raca Fazendo fumaça, ela que veio lá em casa Se sente a vontade, baby, sempre corre a raça E meu igreja, fuma toda minha má Baby, ela viu, tá, tutu Bolei dois baseado, um pra mim e um pra tu Ela quer fumar, chicaro, goriléu Quer casar comigo, a lua de meu encanco Então apita, meu sócio Cê sabe, eu fiquei rico novo Conta nos aprantes do 18 Se eu passo, ela enxerga o ouro Ouro no pescoço Amém, que esse ano não falte pra ninguém Todos meus cria tá botando Balmain Minha rainha feliz vivendo bem A minha rainha pilotando uma band Salve pra zona leste, terra da garoa onde o Zen é manchete Olha na Iforgan em Miami de Juliette Rebola que essa é nova do Tubarão Rio E 2023, mais uma vez, sabe de cara me força a falar inglês Do you wanna drink? Cê quer beber? Só de ver tanta roupa, cara e o fio Porque eu tava quieto no meu canto Apetando meu raca Fazendo fumaça Ela que veio lá em casa Se sente a vontade, bebe sem vergonha Abre meu izi que fuma toda minha má Shhh Yeah 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 A mente sã, às vezes age por impulso, eu não sei Talvez por confiar demais Será que eu confiei demais? Me mantive de pé diante as desilusões, traições Que me fizeram ser melhor que ontem Se eu errei, eu te peço perdão Ninguém entende o coração de quem já sofreu Buscando só o que é meu, eu me mantive humilde Mesmo com dinheiro na conta, tem coisa que ele não compra Tipo o tempo que passou, quantas páginas virou pra eu chegar aqui Vitórias, perdas e ganhos, derrotas, sorrisos e prantos Quantos amigos eu perdi, falsos amigos eu deixei partir Parece uma troca justa pra mim Vitórias, perdas e ganhos, derrotas, sorrisos e prantos Quantos amigos eu perdi, falsos amigos eu deixei partir Parece uma troca justa pra mim Vitórias, perdas e ganhos, de lại os meus senhores Vitórias, perdas e ganhos, serias e ganhos Vitórias, perdas e ganhos, tardas e ganhos Não sei se for insegurança, eu não vou mentir Rico, bem novinho, viciado muito em investir Eu sei que eu sou novo e ela sabe que eu conto bem Com a 40k no sorriso pra poder viver com pente E te conheço com a infância, dentro da poxa hotelã Ela bebe, fuma muito, quer me dar até de manhã Louca fala quem me ama, não que eu não pago pra ver Chega a noite, é tudo nosso, no quarto, no quarto E eu não sei quando eu fiz meu primeiro milhão Mas eu sei quando eu gastei Comprando carro e casa, festa e balada Imagina a mente da minha rei É perdas e ganhas, você achou que ia ganhar e perdeu O mundo é uma roda gigante, chora agora e depois o problema é seu Tempo difícil eu passei, mas eu sei que ele é rei Vários deu mancada, não esqueço, mas eu perdoei É a tropa do mais novo, muito ouro no pescoço Só não pensa que eu sou bobo Tenta confiar um pouco Se joga, não tem pra que você ter medo Se solta, consigo sentir seu desejo E agora, porque você se faz de santa Eu sei você é malandra E te conheço, Tony Fanz, dentro da poxa hotelã Ela bebe, fuma muito, quer me dar até de manhã Louca fala quem me ama, não que eu não pago pra ver Chega a noite, é todo nosso, no quarto, no quarto E te conheço, Tony Fanz, dentro da poxa hotelã Ela bebe, fuma muito, quer me dar até de manhã Louca fala quem me ama, não que eu não pago pra ver Chega a noite, é todo nosso, no quarto, no quarto E se joga, se solta, dá pra chatelã Teu desejo e agora Eu sei você é malandra Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia, indo baixo E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Que me sinto, quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigainha É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo baixo E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de mar Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Com um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas é uma transa o tempo inteiro Fetiche de malandradinho Sobe e desce com a mão no cabelo E o desfecho da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga, joga, joga Todas elas são atrizes Ela jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Nós, nós, bebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia Indo bar E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Já que é pra falar de amor Sei que tá difícil Eu seguro as pontas Você sem trabalhar Deixa que eu pague as contas E se eu te tirei de casa Eu já sabia Que toda a responsa que cê tinha Ia ser minha E às oito eu chego do trabalho Cansado Cê me espera com a janta pronta Embaseada Toda de pijama Desconfiada Querendo saber onde eu tava Calma, amor, busão Deu uma atrasada E troca de conexão E você Na cama nós dois junto A gente bota pra fuder Naquela noite Naquele instante Eu tive medo de te perder Só tenho olhos pra você Baby, eu só quero você Nós é o infinito de prazer Que se encontra no colchão Nós dois junto Não dá não Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder um no outro Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder, não Sei que tá difícil, eu seguro as pontas Você sem trabalhar, deixa que eu pague as contas E se eu te tirei de casa Eu já sabia Que toda a responsa que cê tinha Ia ser minha Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder um no outro Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos se perder um no outro Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos deixar que esse fogo apague Não vamos deixar que esse fogo apague Abre o quadro, liga a luz, deixa que eu treto com luz Loucura ela faz sentando quando eu fico nu Ela me conhece bem Sabe da maldade Sensualidade Se eu gozei cê tem que gozar também Acende isqueiro Queima esse beck Fumaça sobe E ela faz loucura quando tá na cama Eu fico me perguntando se ela é do job ou não Quando tá na base do homem, quer beber bucano Pede pra levar, tá pra narraba pro malvadar Sem compromisso Sabe o não que é mais romano Entende isso Gata, vamo viver o lance Mas ela já tatuou o peso, é no bobo Ela quer ser mulher do chefe, ela quer virar zero Dentro da BMX5 Ela faz de comigo Quer viver o perigo Mas tudo no sejeiro Ela senta a dor da aula Quando eu colo aquela fala Não para Nem fuder gostoso Eu quero ver o seu dom Só pôr o cucu Se eu te mostro o que é bom Deixa o povo falar Que que tem Tu tá com a tropa do matar Pode brotar na base Se eu gozei cê tem que gozar também Acende isqueiro Liga a luz Deixa que o preto conduz Loucura ela faz sentando Quando eu fico mu Ela me conhece bem Sabe da maldade Sensualidade Se eu gozei cê tem que gozar também Acende isqueiro Liga a luz Deixa que o preto conduz Loucura ela faz sentando Ela me conhece bem Sabe da maldade Sensualidade Se eu gozei cê tem que gozar também Porradão de lacote Eu tô um pântano Ela se impressiona Eu já sei qual é Só crocodilo mordendo os fãs em fé De fuga em cima da XR E o feeling de ouro no pescoço Me deixa elegante Me deixa estiloso Ela não se contenta e quer sentar de novo Gemela e dizendo que eu sou talentoso Gapos cria que faz a festa Fica louco e pede pra tirar foto com a peça Vende glona em silicone E eu mandrake de ciclone Hoje eu levo a partezinha pro mês da favela Não importa se é sample ou RJ Sempre o bom de folga Tebe bem trajado de Kenny ou 4 mola Com a gata na garupa de pião na orla Jacaré no peito fica tão bonito em mim né Me lembro que não era assim Eu jogo pro baile na toque da minha XRE E ela zingando pra mim Jacaré no peito fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Eu jogo pro baile na toque da minha XRE E ela zingando pra mim Júgula que rajada, só e balançada Se tentar você vai se fuder Vivei nessa vida, rica muito linda Você não ia compreender Que o nozé tem bala, tenta voar bala Fumando maconha na mercê Churrasco dos cria, mulher putaria Esse é meu momento de lazer Jacaré lacoste mordendo meu peito Ela diz que eu amo a putaria Que meu estilo combina com ouro Tenho que parar de ir pra hoje Que gosta muito de me ver armado Mas prefere quando eu tô trajado Manda eu largar a vida bandida Que ainda tem tempo pra mim ser amado Obcecado por dinheiro Joga VVS no pulso, grana de bicheiro Não posso agir por impulso O que eu sei, porque dá inveja aí, ó Minha cor, o meu time O meu jeito, minha fala Meu sucesso, meu cabelo A minha cara de tralha Meu relógio, minha roupa Minha mina, minha marra E quando eu era nada Onde tava esses caras? Ih, jacaré no peito Fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Eu jogo pro baile Na toque da minha XRE E ela zingando pra mim Jacaré no peito Fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Eu jogo pro baile Na toque da minha XRE E ela zingando pra mim Lá, 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 lá E não me liga mais Não me chama mais É que eu cansei desse lance Não vou voltar E você me tira a paz Briga fala que eu não presto Sabe que eu detesto isso Nossa história não é novela E você sabe disso Sinto que faltou entrega De nós dois Eu assumo meu erro Será que você consegue Olhar na minha cara? E falar que a gente Não passou de um desejo Não passou do canal normal Alguém se apaixona assim Pra um cara que canta Que é bom na cama E ainda te fode fumando verde E eu tentando desvendar Sua intenção Me perco nos meus pensamentos Eu te juro até tenta evitar Vou sentir falta de nós dois fodendo E você não leva a sério O meu jeito No trabalho E eu já nem tento explicar Parece que toda vez tô errado E não me liga mais Não me chama mais É que eu cansei desse lance Não vou voltar E você me tira a paz Briga fala que eu não presto Sabe que eu detesto isso Nossa história não é novela E você sabe disso Você esqueceu seu brinco aqui em casa Até cê chegar a casa Dava um brinco Tomou ré de bulbo Cê tá de asa Pra que pousar logo no meu pinto Só que assim vamos direto ao ponto Cê gosta de mim quando eu tô no quinto dia do mês Caiu o salário Só durmo sozinho Só durmo sozinho se eu tô com sono Me deixa feliz Um rolê com os mano Tô pelos que me chama de Gustavo Se liga de novo eu tô bloqueando E não me liga mais Não me chama mais É que eu cansei desse lance Não vou voltar E você me tira a paz Briga fala que eu não presto Sabe que eu detesto isso Nossa história não é novela E você sabe disso